Música Se você pegar essa esquerda aqui, você vai sair em outro lugar Se eu não me engano é caminho de Vila Real Ali o Burger King tá do outro lado Aqui ó, Repsol McDonald's, pego o recorde aqui também Aí ó, Hermes Inc McDonald's, Repsol Nossa, tá muito vento, meu Deus do céu Ó, KFC Aqui tem a Fitness Hut Aqui é tipo um centro comercial Tem de tudo aí também Farmácia Tem a Pizza Hut ali Ó, só tá preto, meu Deus Bom, vou mostrar aqui um pouquinho do Aí ó, McDonald's Aqui você acha de tudo Se começar a chover eu vou ter que parar de gravar Porque essa câmera aqui não Ela não tem aquela proteção Eu tenho que comprar uma GoPro Aí vai melhorar a imagem E ainda ela já vem com a proteção Um acrílico Tá frio, hein Nossa, meu Deus do céu Tá frio, tá ventando Vai vir um pé d'água Ali já começou a chover Aí ó, os apartamentos aqui ó Coisa bonita aqui, mano Aí ó, outro supermercado Mercadona Pessoal, outra dica Manda currículo nesse Mercadona É um mercado espanhol Você fica de duas semanas na Espanha Fazendo treinamento Ele paga Ele paga um Superior ao salário Ordenado mínimo aqui de Portugal Porque ela é uma empresa da Espanha Tem amigo meu que trabalha lá Que me confirma isso E eu vou tá gravando aqui Já vou capar o gato Porque Vai começar a chover já, já Poxa Aí rapaziada Aí ó Os cachorros Ih, tá lasqueira Vem mano Meu Deus do céu Aí deu ruim É acidente É cachorro querendo pegar É chuva Vem da Uval É o que nós passa na rua Pra você que quer trabalhar de motoca Aí ó Os apartamentos vindo Já fica esperto Bom Eu quero gravar aqui Aqui ó É aqui que eu vou parar Ó Loja do cidadão O que que é loja do cidadão? Isso aqui é bom demais Eu tá gravando Pra vocês É Aqui tem a loja do cidadão O que que é loja do cidadão? Sabe aí no Brasil Não tem o O popa tempo? Aqui é tipo isso aqui A loja do cidadão É o popa tempo De Portugal Bom, agora eu vou pegar meu caminho pra Pra perto de onde eu moro Pra mim poder trabalhar lá perto de casa Porque a chuva já Aqui já tá Já tá começando a pingar E eu tô bem longe de casa E eu vou só tá gravando o final ali Da avenida Que liga Que intercala É, um carro já foi Ó que lugar lindo Ó Esse jardim Ai pessoal Quer morar aqui Ó que jardim lindo Eu não posso estar parando ali Pra gravar agora Porque eu tenho que trabalhar Mas Bem que eu queria Qualquer dia eu gravo aqui Ué O cara para do nada Na Agora que vai dar seta Esses vídeos Esses vídeos que a gente grava na rua Na minha opinião O que eu gostava mais de assistir É esses vídeos que eu gravava na rua Que o pessoal aqui de Portugal Tem o Os Os motoboy de Os motoboy de Londres Também que eu acompanho Que é os melhores vídeos Porque eu acabo conhecendo a cidade Acabo vendo Como que é o lugar Conhecendo as ruas É Tendo informação Já conhecendo as paisagens O lugar né Então eu vou estar sempre gravando O vídeo assim Porque é o que eu mais gosto E os inscritos aí do canal Têm elogiado bastante Gravar esses vídeos na rua Opa Esses vídeos na rua E vamos que vamos Eu vou ali só gravar o finalzinho Mano O vento O vento Tá empurrando a moto E é isso aí Vamos que vamos Aí ó Água Santa Alto da Maia Vai tudo pra esses lugares aqui Eu vou ligar meu aplicativo aqui Vou ver se já cai alguma coisa Já vou pra minha correria aqui Aí pessoal Banco Santander Banco BPI Outra loja aí ó De departamentos Tem oficina ó Tá vendo ó Oficina Mecânica Tem restaurante É Eu vou estar fazendo Uma série de vídeos aí Mostrando Só indo nos lugares Pra mostrar o que É Ver se eu acho Agência de emprego Casa Casa que tiver alugando E também É Distrito industrial E tá mostrando os lugares Tipo assim Eu vou lá na Maia Vou em Valongo Vila Nova de Gaia Vou em Fanzeres Gondomar Eu vou estar Aí ó Outro posto aí ó Aqui não falta nada Pra quem vier pra cá Pra Portugal Talvez ano que vem né Quando passar essa Essa pandemia Se Deus quiser Não vai Não vai faltar opção Eu vou ligar o aplicativo aqui ó Aí tá ligado Vamos ver se vai cair uma entrega Eu já tô Já tô Já tô Já tô com a minha mão congelando Esqueci de colocar a luva Vou parar ali pra colocar a luva Minha mão tá congelando É Já tô com frio Daqui a pouco vai vir um pedágio Até o O poche ali tá balançando Meu Deus do céu E é isso aí pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Pra quem não sabe como Como se inscreve no canal Do lado direito aí da sua tela Vai tá escrito em vermelho Inscrever-se Você clica lá Ativa Do lado vai ter o sininho Você ativa notificações Porque o YouTube não tá notificando Tem muita gente reclamando Comigo que o YouTube não tá Notificando Então você coloca lá em todas Opções Todas Aí ativa o sininho Coloca opções todas Se puder copia o link desse vídeo Compartilha aí Nos grupos do WhatsApp Manda pros amigos Pras pessoas que tá Que tão interessadas em Vim pra Portugal Bom Só cortando um pouquinho Essa avenida aqui liga Emersin de Maia Lá pra trás é Maia E lá pra frente vai sair lá Lá no centro do Porto Vai sair lá na Se eu for reto aqui Vai sair na Rua Costa Cabral Que é onde Se eu não me engano Ainda tem o O escritório da Globo Peguei o aplicativo aqui Não calmo nada ainda Bom É isso aí Tamo junto Compartilha o vídeo aí Tem meu número do WhatsApp Pra quem quiser trocar uma ideia Tem meu número do WhatsApp Na descrição do vídeo Segue nós lá no Instagram É o Arroba Alex.billy.54 É Billy B-I-L-L-Y Tem muita gente que me chama de Bill Mas é Billy E Chama lá no direct Pra tirar alguma dúvida Tem o número do WhatsApp Tem o número do WhatsApp aí Pra poder também Tirar alguma dúvida E é isso aí Vamos que vamos Que o dia aqui ainda vai ser longo Ontem eu tomei uma chuva do caramba Hoje provavelmente Eu vou tomar outra chuva Mas a gente tem que fazer acontecer Né Aí ó Caiu uma entreguinha aqui ó Deixa eu parar aqui Pra ver onde é Mundo na brasa É que pertinho É que pertinho Já até sei onde é Agora Agora deu um encheite de carro Mas é isso aí À tarde eu vou estar editando esse vídeo Quando eu parar aqui É Pra postar ainda hoje No domingo Nossa Meu Deus do céu Nossa Mano Meu Mano Olha isso aqui Mano Tomeu um balde Mano Não acredito Mano do céu Você é louco Não Foi da hora gravar isso aqui Eu tomei Mano Eu tomei um banho agora Cara Vocês não Meu par de céu Mano Nossa Olha Olha A viseira A viseira tava aberta Molhou minha boca A viseira Ah meu par de céu Nossa Tomei um balde Se inscreve no canal Deixa o like Vamos que vai Meu Fui V 달 Mano E aí Amigo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho